A Stake e a Pazfolio são corretoras sérias? Isso aqui é bem legal, eu gosto de estudar o assunto, gosto de estudar a regulação. Fiz um vídeo recentemente falando sobre a CVM, o parecer técnico, o mais atualizado que tem da CVM, o parecer técnico que fala, que dá algumas exigências para essas corretoras, que elas são corretoras estrangeiras, elas são corretoras. A Pazfolio e a Avenue são corretoras americanas, a Stake é baseada na Austrália, tá bom? Então, eu estudo isso, gosto e agora tem mais umas regras aí que eles têm que cumprir. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui na pergunta. A Stake, ela não é uma corretora, isso não quer dizer que ela seja alguma coisa que não seja segura ou séria, ela não é uma corretora, a Pazfolio é uma corretora, tá bom? A Avenue também é uma corretora. Então, a Stake, ela trabalha, já atua em vários países, a sede dela é na Austrália, e ela utiliza a DriveWells para poder vender, para oferecer os serviços nos Estados Unidos. Então, quando você estuda um pouco mais, analisa ali, você percebe que na regulação diz o seguinte, quem é que prove toda a segurança para quem utiliza a Stake? A DriveWells, que a gente já conhece, a Avenue começou por ela, lá atrás a própria DriveWells atuava no varejo, então você podia abrir conta direto na DriveWells, depois ela vendeu a carteira do Brasil para a Avenue, né? Então, a Stake utiliza a DriveWells, e você, inclusive, está coberto pelo SIPC, que cobre até 500 mil dólares e 250 mil, dentro desses 500 mil, 250 mil em cash, em dinheiro, tá bom? Então, ela, como é que eu vou dizer? Não é que ela facilita, mas ela é esse intermediário que faz essa conexão, ela capta o cliente e, via DriveWells, ela oferece as ações nos Estados Unidos. A Paz Folio é uma corretora americana que está captando clientes no Brasil e, com isso, ela também teve que se adequar à regulação da CVM, lá, o Parecer 33, que fala que tem que ter um parceiro no Brasil. E eles também fizeram aí uma parceria com a RB Investimentos e atuam dentro das regulações americanas, né? FINRA, da SPC, então, sim, estão dentro das regulações, tá bom? Fiquem atentos só com a questão do envio do dinheiro, com essa questão do câmbio, tá? Porque algumas utilizam uma intermediária de câmbio, né? E outras, como a Avenue já comprou o intermediário e está fazendo toda a operação, então, isso aí é um outro assunto que a gente pode detalhar depois, senão o vídeo fica muito grande aqui. Então, a Stake e a Paz Folio são instituições dentro das regulações, tá bom? Mas a Stake não é uma corretora e a Paz Folio é uma corretora, tá legal? Se você utiliza uma das duas, todas elas estão aí abertas, é o livre mercado, é a concorrência, você escolhe qual que vai ser mais ideal para o seu perfil, tá legal?